Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da Semana da RIT. E olha só, os produtos essenciais do cardápio dos brasileiros estão mais caros. Com os impactos provocados pela pandemia de coronavírus, principalmente o desemprego, está cada vez mais difícil fazer aquela refeição completa, com arroz, feijão e bife. Não há consumidor que não tenha percebido a alta dos preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Muito caros as coisas estão. Arroz, feijão, óleo, bolacha, todos os tipos de alimentos. Arroz, feijão, carne, macarrão, tudo mais caro. E aí como é que faz para tentar economizar? É, tudo dá para casa a pé, porque não tem o dinheiro para comprar o arroz hoje. Todos os gêneros alimentícios, limpeza, tudo teve uma alta muito grande. Como é que faz para consumir mesmo assim e economizar um pouquinho? Diminui, está diminuindo o prato. Senão a conta não fecha. E eles têm toda a razão. Os preços subiram e muito. A Fundação Getúlio Vargas calculou o aumento dos 10 principais alimentos que compõem o prato feito em 12 meses. O aumento foi de 23%. O levantamento, realizado em 7 das principais capitais do país, apontou que vários alimentos registraram, em um ano, altas e preços recordes nas prateleiras dos supermercados. O resultado é que o consumidor está desembolsando mais para levar comida para casa. O índice de preços ao consumidor da FGV teve alta de 6,1% de março do ano passado até março deste ano. Os principais responsáveis por esse forte aumento são esses dois aqui, o arroz e o feijão. O arroz subiu 61% e o feijão preto 69%. Sorte de quem tem o hábito de consumir o feijão carioca, que aumentou 20%. Agora, quem prefere o feijão preto, o principal ingrediente da feijoada, por exemplo, vai pagar mais caro. O preço das carnes também está pesando no orçamento do consumidor. A carne bovina aumentou 27,2% e o frango 13,9%. O ovo está 10% mais caro que há um ano. A batata subiu 19% e a cebola 40%. O tomate, que já foi um dos vilões, agora apresentou uma queda de 24%. Esses alimentos têm um apelo no Brasil como um todo muito grande. E isso é um dos fatores que gera uma elasticidade, que a gente chama de elasticidade muito pequena. Não importa o que aconteça, você vai continuar procurando, demandando arroz, feijão e carne. A explicação passa pelo aumento das exportações desses alimentos. O dólar mais alto estimula as vendas para fora e deixa os produtos ainda mais caros em reais. Os preços de alguns produtos, eles geralmente aumentam ou porque a oferta cai ou porque a demanda aumenta. E aí, nesse caso, a gente teve pressão pelos dois lados. Pelo lado da oferta, o que impactou muito foi o câmbio, o preço do dólar. Que, durante a pandemia, principalmente, ele subiu muito. Já está quase na casa dos R$6. E isso desabastece aqui o mercado interno. Faltando oferta, o preço tende a subir. E aí, também faltando oferta, a gente tende a complementar isso via importação. E com o dólar mais caro, essa importação encarece também o produto final. Qual que é a alternativa para as pessoas, para tentarem, de certa forma, economizar, já que o alimento está tão caro. É tentar trocar mesmo. A gente viu que o feijão carioca está mais barato que o feijão preto. É tentar buscar outras alternativas. Vale tentar essas substituições. Em vez de com aquele arroz tomo, arroz barbolizado. Vale tentar essas trocas dentro do próprio produto. E aí, caçar promoções também, sempre vale. Vários mercados têm aquela quinta da carne, quarta da feira. E aí, vale tudo. Falta menos de um mês para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. E quase metade dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Especialistas alertam que deixar para os últimos dias é um grande risco para o contribuinte. O brasileiro deixa tudo para a última hora. A frase já é bastante conhecida, mas nunca sai de moda. Principalmente em tempos de entrega de imposto de renda. Te preocupa ainda não fazer? O prazo está acabando? Não, sei lá. O senhor já fez a declaração do imposto de renda? Não, nunca fez. Nunca fez? Nunca fez. E pretende fazer esse ano? Estou querendo. Estou querendo. Se entrar dinheiro... Ainda não, mas farei. Por que a senhora não fez ainda? Porque o prazo foi estendido e eu ainda preciso conferir algumas coisas para que não haja inconsistência. Pretendo até o final do mês estar com ela pronta. Preocupa? Preocupa bastante. Tem que estar regularizado. A questão está no seguinte, imposto é imposto. O nome já diz. Ele é imposto. Não tem jeito com a conta. Não tem como. O balanço parcial divulgado pela Receita Federal comprova esse comportamento. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, apenas 52,8% do total de declarações previstas foram entregues. Ou seja, quase metade dos contribuintes ainda não cumpriram sua obrigação com o leão. Hoje, para você reunir toda a documentação necessária para elaborar sua declaração do imposto de renda, teve uma certa dificuldade. Junta bancos, instituições de ensino, comprovantes de saúde. Todos nós fomos afetados e para se locomover, ou seja, para reunir essa documentação hoje, criou uma certa dificuldade. E daí, isso vai ficar cada vez mais apertado o prazo e o preenchimento da declaração. Daí justifica esse alto índice de não apresentação ainda da declaração. Ao todo, são esperadas para esse ano mais de 32 mil declarações. E o prazo acaba à meia-noite do dia 31 de maio. Existe uma proposta para que o prazo seja estendido para até o final de julho. Mas o projeto ainda depende de sanção do presidente da República. A recomendação dos especialistas é fazer o mais rápido possível a declaração. Quem deixa para a última hora corre o risco de enfrentar congestionamento no sistema da Receita Federal. Além disso, o contribuinte que perder o prazo vai ter que pagar multa. O valor da multa é de R$ 165,74, ou 1% do valor devido. O menor valor é que prevalece. Deixar para o último dia vai congestionar e teremos riscos de não conseguir enviar a declaração. 60% das declarações terão restituição de imposto. Os pagamentos serão feitos em cinco lotes, de acordo com o calendário da Receita. O primeiro em 31 de maio. Boa notícia para quem já cumpriu a obrigação junto à Receita. Como o Francisco. O zelador fez a declaração na primeira semana do prazo. E agora espera o dinheiro para ajudar a pagar a escola do filho. Com ele, não tem essa de última hora. Nunca deixar para o último dia, última hora. Porque senão depois o sistema trava, você acaba não declarando na época certa, acaba pagando multa. E não é bom pagar já para os dias de hoje. Então aquela frase brasileiro, deixa para a última hora, não é uma boa. Comigo não existe. Sou britânico, tem que ser sempre na hora. Ali pegou, chegou, nada de atrasado, nada de última hora, nada de último dia. Depois eu vejo. Não, para mim não. E poucos setores da economia sofreram tanto com a pandemia quanto o turismo. Aviões no solo, ônibus parados, hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos e milhares de demissões marcaram o setor nos últimos tempos. Especialistas acreditam que a retomada pode demorar até cinco anos. Em um ano, o volume de vendas na agência de turismo do Williams despencou, principalmente nas viagens internacionais. 2020 foi um ano difícil. Muito porque a gente não operou fora do Brasil, né? E um dos nossos carro-chefes aqui é as viagens para o exterior em grupo. Então, desde fevereiro de 2020, a gente está paralisado. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19. Um dos primeiros a sentir o impacto e talvez um dos últimos que deve melhorar a performance. O setor ainda está longe do cenário pré-pandemia. Segundo a FEComércio, o Brasil registrou uma queda de mais de 65 bilhões de reais em 2020 na comparação com 2019. O setor de turismo ainda eliminou 110 mil postos de trabalho. 87 mil foram em hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas. A aposta do setor é no mercado nacional. Mesmo assim, a previsão para a retomada não é tão otimista. Pode demorar entre quatro a cinco anos. É o que prevêm os especialistas. A recuperação, do jeito que a gente estava acostumado em 2019, leva no mínimo cinco anos. Então, isso leva em conta especialmente o turismo internacional. Agora, quando a gente olha para o Brasil, o Brasil tem uma vantagem. O mercado doméstico brasileiro é muito forte. Então, a gente sempre teve quase 95% do nosso turismo em cima do brasileiro viajando dentro do Brasil. Isso não está proibido. O que tem acontecido é que, por medidas de segurança, alguns municípios fecham barreiras e os próprios turistas estão evitando viajar, especialmente agora, nesse mês de abril. No turismo, então, a gente recupera o prejuízo, recupera o que foi perdido? Infelizmente, não. Essa é uma característica da atividade, como de outras atividades de serviço. E é muito importante que todo mundo que esteja nos assistindo entenda. Se eu tenho um hotel com 100 quartos na noite do dia 1º e não vendi os 100 quartos, na noite do dia 2, eu não tenho 200. Quem atua no setor acredita que a vacinação contra a Covid-19 deve trazer os turistas de volta e com mais confiança. Eu acredito que esse ano ainda a gente não tem uma retomada forte, mas eu acredito sim que quando a gente bateu 70, 80% de vacinação, eu acredito que as pessoas vão voltar a viajar. Durante a pandemia, muita gente colocou a criatividade para funcionar por meio das redes sociais. E uma aposentada criou uma rádio via WhatsApp, onde envia áudios e músicas de vários gêneros para alegrar as amigas. Olha só. Bom dia. Entrando no ar, a rádio Tô em Casa. Aquela que chega até você pelo WhatsApp e envia abraços através das músicas. Ao som de aba, os cumprimentos são de uma profissional do rádio. Mas aqui não precisa acústica. Sonoplastia, não tem intervalo para os comerciais. É no escritório da Marta Barbosa que tudo acontece. Com um computador, um celular e criatividade, ela criou a rádio Tô em Casa. Eu dei um grupo no WhatsApp das amigas para sempre. E eu sempre colocava música para elas e para alegrar o nosso dia. Um dia eu cheguei na cozinha e coloquei borbulhas de amor, nunca esqueço. Aí pus para elas, aqui é da rádio Tô em Casa. Quando eu falei assim, eu falei, nossa, que coisa gozada, né? Eu falando de rádio. E daí surgiu a ideia. Exceto aos domingos, a rádio Tô em Casa entra no ar neste grupo de WhatsApp, entre as 8 e as 9 da manhã. Além de músicas, aqui também tem dica de filme. A rádio vai fazer um ano em junho e veio como forma de amenizar os impactos da pandemia. Eu procuro sempre falar com a voz alegre, sabe, com o tom de astral para cima. Porque a gente sabe que na pandemia muitas pessoas não estão conseguindo deixar a tristeza de lado. Só estão pensando naquilo ali, está morrendo, está morrendo. Então o objetivo maior da rádio é esse, levar alegrias para os ouvintes. Enquanto prepara a programação do dia seguinte, Marta relembra e busca energias boas no mural de fotos. Ali tem registro do casamento que viveu por 51 anos com o cartorário Santos Pereira. Tem os filhos e netos. Mas é da época de criança que ela rememora o amor pela música e o rádio. Primeiro era o meu pai que todos os domingos a gente escutava música nos long play e 78 rotação. Depois eu mudei para a rua 14 de julho em frente de uma loja que era de disco, a musical. E tocava o dia inteiro música, em som alto, porque era costume naquela época. Então eu escutava a música o dia inteiro. Daí o meu gosto por todos os tipos de músicas. Aos 72 anos e já aposentada, para Marta, o importante é que as pessoas estejam sempre em movimento. Sempre buscando realizar aquilo que planejaram ou coisas que não conseguiram no passado. Nunca é tarde para a gente realizar aquilo que a gente tem, que às vezes a gente nem sabe que está ali dentro. A tecnologia do amor impera na rádio, estou em casa. Não é a tecnologia mais fácil no computador, não sei o que, não. Aqui é a tecnologia do amor. Que bacana, hein? Parabéns. E agora a gente vai conhecer outra história de superação. Com uma infância difícil, dona Marlene não teve a oportunidade de estudar. Ela mora em Santa Catarina e aproveitou as aulas remotas do neto para aprender com a criança. Acompanhe na reportagem da Débora Evangelista. Essa é uma daquelas histórias que a gente ama contar. A dona Marlene, essa da foto, e o Eduardo são avó e neto. Eles moram lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Ela tem 63 anos e ele tem 7. Sabe por que eu estou contando tudo isso? Vou dizer agora, é que a dona Marlene aprendeu a ler nas aulas online do neto durante a pandemia. É ou não é uma história que merece ser contada? Ser amigo para amigo. Em 2019, a dona Marlene se matriculou na educação para jovens e adultos. E quando estava começando a aprender, veio a pandemia e as aulas foram interrompidas. E com o Eduardo estudando em casa, a dona Marlene ficou de olho nas aulas do neto e começou a se alfabetizar junto com ele, que estava no primeiro ano do ensino fundamental. Sim, foi isso aí mesmo. Daí parou, né? Daí eu fiquei assim, depressiva, em casa, sozinha. E daí a Karina me disse assim, a mãe do Eduardo, minha filha, ô mãe, eu vou ficar um pouco assona, porque eu gosto de ir do trabalho, tô acompanhando o Eduardo em casa na leitura, no estudo. Daí eu disse para ela, vem, vem, fica aqui. Daí ela foi e levou o computador, né, que eu não tenho em casa. Levou o computador e começou ali a dar as aulas para o Eduardo acompanhar. E eu ficava olhando assim, mas o meu sonho é de aprender, ler e escrever, eu vou tentar ver se eu consigo. Daí eu ficava escrevendo e pedindo para ela ver se eu tinha feito certo, né? Daí eu li e pedia para ela, ô Karina, essa mãe deu certo? Mãe deu certo aí, Eduardo, vamos, vamos, a vovó vai aprender. A dona Marlene conta que nasceu na Serra Catarinense, no interior, e não teve oportunidade de estudar, por isso nunca aprendeu a ler. Meu pai tinha sítio muito grande, a minha mãe teve oito filhos. E daí eu fui um pouquinho na aula, assim, mas eu não consegui aprender, porque tinha dias que eu fugia de casa para ir para a aula. Eles queriam que eu ficasse para ajudar, né? E daí nisso aí eu não aprendi nada, mas eu fiquei sempre assistindo que eu queria aprender a ler. E a forcinha que o Eduardo deu fez toda a diferença no aprendizado da avó. E pensa num neto exigente. O verso, quando ela não sabia, eu falava que ela errava. E daí ela me ajudava nas respostas da aula, quando eu não sabia. E tem gente que não sabe ler e a minha avó pode. E você ficou feliz de ver a sua avó lendo? Sim. É? E quanto você dá para a sua avó de nota como aluna? É... Dez. Dez! Opa, caramba! Ela merece, né? É. A professora ficou surpresa quando descobriu que havia uma outra aluna acompanhando a aula. O que me surpreendeu é porque ela era bem discreta. Eu sabia que tinha alguém ali ao lado dele, mas eu não imaginava que a pessoa estava acompanhando a aula, né? Eu imaginava que estava auxiliando ele ali. E depois que nós fomos concluir o projeto de leitura que nós tínhamos toda sexta-feira, que foi quando a mãe do Eduardo entrou em contato comigo me pedindo mais textos, que eu fui descobrir que a dona Marlene estava acompanhando todas as aulas até ali. Foi uma surpresa para mim, porque até então eu nem desconfiava que ela estava sentadinha do lado dele ali acompanhando as aulas. E como é que é para você, como professora, né? Saber que, de certa forma, participou da alfabetização da dona Marlene? Para mim é um sonho, porque eu sempre quis, de alguma forma, poder ajudar alguém, né? Eu conheci já algumas pessoas que chegaram a fase adulta, não tiveram a mesma oportunidade, ou tiveram dificuldade de aprendizado, né? Quando criança, e não conseguiram alcançar a alfabetização. E era um sonho que eu tinha de poder ajudar alguém. Quando eu soube que ela conseguiu aprender, também ela tinha muita força de vontade, né? Aí eu fiquei muito feliz, fiquei impressionada. E a dona Marlene tinha um sonho, que era ler a Bíblia. Agora, ela já consegue até recitar alguns versículos bíblicos. Que versículo que a senhora separou aí pra gente? O que eu separei aqui, eu posso ler agora? Pode, posso? Eu separei assim, para, pois por Deus, nada é impossível. É Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Nada mesmo, dona Marlene. Obrigada por esse exemplo. Que ele sirva a muitos de inspiração. Que nunca é tarde para realizar sonhos e para aprender. É muito gostoso. Estou muito feliz. Muito gostoso. Porque é triste você entrar no mercado. Para comprar uma mercadoria. Porque você pega o voto ali, não sabe ler, não sabe o que é. Então, eu me... Assim, a maior dificuldade que eu achava era as compras. E daí, muitas vezes, eu queria comprar shampoo, eu levava condicionador. Eu não chegava em casa, as coisas que eu estava precisando, eu não tinha levado. Porque eu não sabia ler, né? Não conseguia. Mas agora já consigo rolar com shampoo, com o senador. Se é café, é café. Se é açúcar, é açúcar. Estou muito feliz. Pela sua sabedoria, ele fez o céu e a terra. E veja a seguir. Alimentação ruim pode contribuir para o aumento de câncer no sistema digestivo entre os jovens. E ainda, mantendo os protocolos de segurança, São Paulo começa a retomada da vida cultural na pandemia. Eu volto em instantes. Até já! O tipo de câncer do prefeito Bruno Covas na região do estômago é mais comum em idosos. Mas, nos últimos anos, tem aumentado muito entre os jovens. E os motivos, segundo o especialista, seriam a alimentação ruim e os maus hábitos de vida nas grandes cidades. As fotos de antes e depois do Sebastião mostram o poder devastador da doença. Em quatro meses, o peso dele passou de 105 quilos para 52. O ex-metalúrgico sofre com câncer no estômago, o mesmo problema do prefeito de São Paulo. E ele tem a mesma idade, 39 anos. O câncer de Bruno Covas foi detectado na cárdia, uma válvula que fica entre o esôfago e o estômago. Esse tipo de câncer que afeta o prefeito não chega a ser raro, mas é mais comum entre pessoas idosas com mais de 55 anos. O problema é que, nos últimos anos, o número de casos entre jovens tem aumentado bastante. E os motivos, segundo os especialistas, são a alimentação ruim e a qualidade de vida baixa nas grandes cidades. Eu sempre gosto de comentar isso, que a prática da atividade física, feita de forma regular, até três vezes por semana, ela reduz em até 30% o risco de câncer ao longo da vida. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas são muito sedentárias, se alimentando de forma incorreta, com fast foods, alimentações ricas em carboidratos, muito gordurosos. Um tipo de alimentação que é muito comum que cause câncer de estômago são os alimentos ricos em sódio, em sal. Por isso também que a população japonesa tem muito câncer gástrico, eles consomem muitos alimentos ricos em sal. O câncer de estômago atinge mais os homens do que as mulheres. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que existam no país 21 mil pacientes que sofrem com o problema, sendo 14 mil do sexo masculino, como o Rose Cleidson. Aos 30 anos, ele teve tempo de realizar o seu último e maior desejo, casar com a noiva Daniela. A cerimônia foi realizada no estacionamento da Santa Casa de Maceió, onde o Rose Cleidson estava internado. Quatro dias depois, ele faleceu. O tratamento pode ser feito com quimioterapia ou imunoterapia, técnica em que o organismo é estimulado a ativar o sistema de defesa. Esse tratamento vai tentar deixar a doença estável, ou até mesmo reduzir o tamanho, o volume de doença pelo maior tempo possível. E essa luta pela vida está só no começo para o Luiz. Há um mês, o músico descobriu que está com câncer no estômago e acaba de iniciar as sessões de quimioterapia. O pós-quimio é o mais complicado por conta de muito enjogo, por conta de debilitar muito o corpo. Hoje eu faço um tratamento paralelo, que é o tratamento de ozônico, para subir a imunidade, para não baixar tanto a minha imunidade, pelo fato de não conseguir me alimentar devido ao estômago mesmo. No momento, eu estou com muita dor de estômago, uma queimação o tempo inteiro, a dor o tempo inteiro. Se eu sinto o cheiro muito forte, eu acabo enjoando. O músico resolveu fazer do sofrimento um exemplo para outras pessoas. As redes sociais dele viraram uma espécie de diário, onde ele mostra todas as etapas do tratamento. Estou aqui agora com a doutora Jaque. Tudo bem, gente? Como vocês sabem, estou fazendo tratamento de quimioterapia. A música Grande Paixão do Luiz tem sido outro remédio no tratamento. Pelo menos, ameniza a dor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Independente do que nós estivermos passando, nós temos que se alegrar, porque tem tratamento, tem cura sim. Basta nós corrermos atrás, fazer todas as orientações que o médico nos pedir, né? Por mais que nós, pelo fato de ser jovem, ah, mas você não pode sair, você não pode fazer isso. Não, não pode. Realmente, obedeça ao seu médico, ele sabe o que ele está falando, ele estudou para isso. E quanto mais a gente obedece, mais a gente segue ao pé da letra, mais rápido a gente fica bem, mais rápido a gente fica curado. E o home office virou uma palavra comum nos últimos meses. Mesmo com a flexibilização das restrições, algumas empresas querem adotar uma mistura dos dois modelos, funcionários no escritório e em casa. Há quase um ano e meio, a empresa do Rodrigo adotou o home office. Ele se adaptou bem ao trabalho remoto. A gente já trabalhava de uma forma um pouco híbrida, mas essa virada de chave de vez, ela aconteceu quando começou a pandemia. Começou a pandemia, a princípio foi um negócio temporário, entendeu? E depois viu que a pandemia acabou se estendendo, o período acabou se estendendo muito. E a gente acabou, a empresa acabou adotando de vez o regime de home office, né? Uma coisa muito bacana que o home office me proporcionou é a questão do... Eu consegui me aproximar mais da minha filha, sabe? São coisas que o home office proporciona para você. E é muito interessante, por exemplo, eu estou fazendo uma reunião com o cliente, muitas vezes online, da mesma forma como estamos conversando agora. A minha filha chega aqui, por exemplo, ah, papai, não sei o quê. Eu pego, ah, pessoal, minha filha. Mostro o pessoal, ah, que linda, não sei o quê. Aí volta e continua. Você dá aquela quebrada naquela formalidade, sabe? É, mas tem empresas que já estão planejando o retorno dos funcionários para os escritórios. Caso das gigantes da tecnologia, que no começo da pandemia defenderam o home office. Mas agora repensam o trabalho remoto em tempo integral. Quase todas as empresas de tecnologia do Vale do Silício disseram que agora estão comprometidas em implementar o trabalho flexível ou híbrido. A Google, por exemplo, anunciou que a partir de 1º de setembro, os funcionários que desejam trabalhar de outro país por mais de 14 dias terão que enviar um pedido formal à empresa. A mensagem foi clara. Pode haver mais flexibilidade do que antes, mas a maioria dos funcionários terá que ir para o escritório. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, quase 4 milhões de pessoas já trabalhavam em home office antes da pandemia. Mas com o novo coronavírus, muita gente foi pega de surpresa e teve que se adaptar a um modelo totalmente novo. Quase metade das empresas brasileiras adotaram o sistema remoto. O trabalho remoto sempre foi uma perspectiva para as empresas, porque ele permite a flexibilização do processo produtivo, principalmente nas atividades de escritório, na prestação de serviços. No ano passado, essa perspectiva foi adiantada, por conta da circunstância criada pela pandemia, mas com uma perspectiva virou quase que uma obrigação para pedaços das organizações e para algumas organizações. Se a gente tivesse seguido um processo normal, evolutivo, as empresas ao longo do tempo iriam escolher as pessoas que poderiam ficar em trabalho remoto e aquelas que podem trabalhar dentro dos seus escritórios, dentro das suas matrizes, dentro das suas matrizes, dentro das suas matrizes. Então, o que acontece? No ano passado, foi necessário colocar praticamente todo mundo em home office. Agora, a gente sabe que a pandemia uma hora acaba, e aí você vai ter que trazer critérios mais técnicos, critérios mais fundamentados para dividir as pessoas, entre aquelas que precisam ficar dentro dos escritórios e aquelas que podem trabalhar à distância. Ainda não sabemos quando a pandemia vai acabar, mas já é possível fazer algumas previsões de como será o mundo do trabalho. Segundo especialistas, a tendência é que o modelo de trabalho home office cresça cerca de 30% no Brasil. Os estudos que a gente tem apontam que, desse total de gente que eu estou te falando, 100 milhões de pessoas, muito genericamente, haveria um potencial de 20 milhões de pessoas que poderiam trabalhar à distância. Desses 20 milhões de pessoas, em setembro, outubro do ano passado, nós tínhamos alguma coisa como 8 milhões de pessoas trabalhando à distância. Eu creio que isso pode ter recuado um pouco, enfim, a situação deve estar demandando uma outra interação, mas esse número tende a crescer pela automação, pela disseminação de mais tecnologias informáticas. Mas a gente deve se preparar para também ter essa competência de trabalhar à distância, para poder ter um pouco mais de competitividade no mercado de trabalho. Mesmo que o home office não seja o único modelo de trabalho existente, é possível que daqui para frente, cada vez mais empresas passem a oferecer um sistema mais flexível, unindo alguns dias de trabalho remoto e outros no escritório. Esse sistema híbrido, ele vai ser pautado por algumas coisas. Primeiro, onde que as pessoas produzem mais e melhor? Quais são as pessoas que, produzindo mais e melhor, eu prefiro ter próximo de mim para poder fazê-las produzir mais? E se elas produzem melhor em casa ou nos escritórios? Você percebe que são várias questões que as organizações serão capazes de definir ao longo do tempo. Você não gostaria de voltar para o escritório? Não, é assim, a gente fica na mão do mercado. O que eu enxergo é que o mercado onde eu atuo, a grande parte das empresas já estão em regime de home office. Se for necessário, se for uma proposta muito boa, coisa do tipo, eu vou para cima, vou me encarar um presencial de novo. Mas se eu tiver a opção de escolha, eu prefiro home office, com certeza. Olha só, as comidas naturais para os pets estão em alta e os empreendedores estão abrindo as portas para esse mercado. Os cuidados com os animais de estimação não param e a nova tendência visa a saúde dos bichinhos. Aqui todos os alimentos são coloridos e cheios de nutrientes, preparados à base de proteína animal, verduras, legumes e muito, muito amor. Todo esse capricho para um público, para lá de especial, os pets. Os alimentos são todos balanceados, preparados por estas empresárias, embalados a vácuo e congelados. E vão desde petiscos, patês, até a alimentação completa para cães e gatos. A Suellen, que também é médica veterinária e nutróloga, fala da importância da alimentação natural. A ração tem muitos aditivos conservantes, produtos químicos dentro da composição que podem vir a longo prazo prejudicar os animais. Diferente da alimentação natural, onde são alimentos saudáveis, de qualidade, todos alimentos que vão ajudar a ter mais vida, energia, vitalidade e vão viver mais saudáveis também. As marmitas aqui são preparadas semanalmente. Frutas, legumes, verduras, todos de qualidade para garantir uma alimentação mais saudável para os patudos. Foi o que fez a Maria, que é a tutora do Zig, este fofinho de sete anos. A quatro, ele se alimenta apenas de comida natural. E desde então, diversos problemas desapareceram. A alimentação natural é mais completa, Então, isso acaba reduzindo os gastos com outros produtos. Eu percebi que ele ficou mais alegre, ele ficou mais feliz, que ele aumentou a qualidade de vida dele mesmo. A pele, significativamente também. E nas fezes, nas alergias, no geral, que isso influenciou na saúde dele no geral. As marmitas podem ser personalizadas de acordo com a necessidade nutricional de cada animal. Elas são totalmente balanceadas. Então, dentro da alimentação natural, ela é fracionada, ela é balanceada de acordo certinho com o que precisa de proteína, de víscera, de legumes. Tudo balanceado, até mesmo a cor dos legumes. Tudo isso é balanceado na hora de fazer a preparação. O importante é mesmo garantir mais saúde na hora de cuidar daquele que te dá tanto amor e faz, sim, parte da família. E para encerrar, São Paulo começou a retomada da vida cultural. Museus, teatros e exposições reabrem na capital paulista com medidas contra o novo coronavírus. Com a flexibilização, os museus já estão autorizados a receber visitantes. No Instituto Tomiotaki, em São Paulo, a exposição com 36 cerâmicas e oito tapeçarias de grandes dimensões, obras de Berê Camargo, que não são expostas há cerca de 40 anos, podem ser vistas bem de pertinho. Mas a sala só permite a entrada de oito pessoas por vez. Recomendo para o público ir lá, porque vocês vão se deliciar de ver umas peças tão lindas, porque o trabalho das tapeçarias é realmente emocionante. O quão importante a cultura nesse momento que a gente está vivendo, Denise? Gente, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que teve duas pessoas que foram na abertura que choraram de emoção de estar vendo uma exposição de novo em pessoa? Tem uma pessoa que sempre vai a todas as minhas exposições, e eu faço algumas visitas guiadas, ela tem um grupo de arte. Ela chegou a ficar com lágrimas nos olhos, de emoção de estar vendo de novo as obras em pessoa. Porque a arte é isso. Como dizia o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Ela ajuda a gente. O Instituto se adaptou às recomendações para receber o público novamente. Para visitar a exposição, é preciso respeitar as medidas de segurança. Medir a temperatura na entrada, passar álcool em gel nas mãos. O visitante também deve seguir essas marcações no chão e manter a distância de um metro e meio. Todas as salas têm álcool em gel disponível, tem um limite de pessoas também para ficar na sala, e se caso der o limite, o pessoal vai ter que aguardar aqui do lado de fora, toda a área aqui também está demarcada. O Museu de Artes de São Paulo também já está aberto ao público. Uma das exposições que já podem ser visitadas é essa da artista carioca Beatriz Milhazes. Mas, para visitar o MASP, tem que agendar. Essa foi uma das medidas adotadas para evitar aglomeração. Eu reservei antecipadamente, porque só 25% de ocupação, muito tempo assistindo a exposições, shows de música, teatro online, mas a gente sente falta de chegar aqui e ver ao vivo e a cores esse espetáculo que é a Beatriz Milhazes. Alguns museus decidiram não reabrir. É o caso do Museu da Energia, também em São Paulo, que decidiu permanecer de portas fechadas, já que só poderia receber pequenos grupos de visitantes, o que seria inviável. O museu prevê a reabertura apenas para junho. Nós podemos atender em São Paulo grupos de no máximo cinco pessoas e no mesmo grupo. A gente não pode ter visitantes de grupos diferenciados. Foi uma decisão de, pelo menos, aguardar o momento e incentivar ainda essas ações online, essas ações virtuais, através do nosso Instagram, Facebook, que é o Arroba Museu da Energia, e no YouTube. Mas para quem é apaixonado por cultura, como o pequeno André, de apenas sete anos, e tantas outras pessoas, comemoram o retorno dos espaços culturais. Dá para ver cores e tudo em tamanho diferente, tipo um quadro desse, muito grande, e outro pequeno. Estava sentindo falta de poder vir ao museu? Até que é uma falta, sim. É bem legal ver coisas novas. Aí outras que fazem esculturas também, é bem legal. Eu acho bem legal isso. É incrível, porque é outra dimensão, né? A gente estava acostumada a fazer tour e museu online, e agora poder voltar foi muito bom. Estou muito feliz. Falaram que estava abrindo e que tinha uma exposição. Eu vim ver uma do Iberê, do Iberê, aqui em cima. O senhor gosta bastante de cultura, de visitar a exposição? Meio que assim. A gente vive meio disso mesmo, né? Então, fazia bastante falta esse tipo de convívio, né? Estava com saudade. Claro, com certeza. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por QueridaC poison e Legendas por Quintena Coelho e Legendas,ебwach shellласти. E texteduras